Bora, 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 vai, boy Bora lá, boy, já bate, já desce, trabalha, vai, dupla, já passa, volta, verta, rocha, não, boy, dificulta, dupla, desce, chinerai Aras, RV, partiu, rompeu, foi, simbora Lá, boy, já bate, já desce, trabalha, vai, dupla, vai, chinerai, vai, 17, representando o ar, as, RV É, passa, volta, verta, rocha, acredita, vai, pra baixo, desce, chinerai Aí, Renan de Boca, vai com você, vai, 17 É, corretor Valeu, boy